Fala pessoal, Maurinho da Samba Bus Miniaturas! Vem cá, vem cá! Você gosta de ônibus personalizado? Você gosta de ônibus clássico? Você gosta de urbano, rodoviário? Você gosta de DD? Você gosta de ônibus de time? A Samba Bus faz pra você! Chama na de zap! São exatamente 8 horas e 30 minutos, 8 e meia da manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Ônibus. Que beleza, hein? Começamos os trabalhos no Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto. Começando muito bem com esse ônibus da Viação Garcia, na linha de Londrina para Ribeirão Preto. Então, essa daqui é a estrutura de entrada e saída dos ônibus aqui do Terminal Rodoviário da cidade. Eu vou acompanhar o que for passar nessa festa de horário aqui, por volta das 8 e meia até umas 9 e meia, 10 da manhã. Chegando aqui mais um ônibus, na empresa Rápido do Oeste, marcado Ribeirão Preto, itinerário. Então, aqui entram os ônibus rodoviários, aqui ao lado entram os ônibus intramunicipais, chamados de suburbanos. Ó, Rápido do Oeste. E vamos lá, vamos acompanhar e me assiste até o final, hein? Saem do ônibus da Viação Cometa com destino a São Paulo. No momento que chega a Viação São Bento, marcado Franca. No papelzinho ali do Parabris, hein? Viação São Bento, limitada. Que é o Expresso Anápolis. Para São Paulo. Mais um ônibus da Viação São Bento. Esse é um intramunicipal, suburbano. Saindo daquele Rápido do Oeste que entrou aqui há pouco, ó. É legal acompanhar ele subindo aquela... aquela rampa ali, ó. Dá um contraste muito legal na abertura. No momento que chega o ônibus da Petito, o carro seria Comil, um chassi Volvo. Marcado Pratópolis, itinerário. Acompanhar ali o Rápido do Oeste. Ó. No momento que sai também o ônibus da Viação São Bento. O intermunicipal, o suburbano dela. Esse é o movimento... aqui em Ribeirão, hein? Expresso Damantina. Expresso Damantina. Também saindo. Rápido do Oeste. Saindo rápido do Oeste. Esse acabou de chegar aqui na cidade. Marcado no itinerário Ribeirão Preto. Esse que tem o chassi Scania. Então sai o rodoviário da Rápido do Oeste e sai o suburbano da Rápido do Oeste. Mesma empresa com serviços diferentes e tipos de ônibus diferentes. No momento que chega, empresa Cruz, marcados São Carlos no itinerário, hein? Ó. Você veio rapidinho, hein? Saindo o Real Expresso. Anápolis, São Paulo. Expresso Gardena chegando aqui na cidade. De Cássia para Ribeirão Preto. Mais um ônibus com a mecânica Scania, hein? No momento que está saindo também o Viação Garcia, ó. Londrina. Ribeirão Preto foi o compromisso dele nessa pintura rosa lindíssima, hein? Viação São Bento com destino a Igarapava. Mas, ó. Ó, Garcia, que legal. São Bento de Ribeirão Preto para Uberlândia. Esse ônibus que tem dois banheiros, hein? Um banheiro para os meninos, um banheiro para as meninas. Frota aí que rodou pela aviação Itapemirim. Expresso Itamaraty. Marcado São José do Rio Preto. A rosteria Marco Paulo, o Paradiso G7200. É sítio um pouquinho diferente, com vidros de correr, porém com ar-condicionado na mecânica Scania, o K360. Hoje é um dia de sábado, então tá meio devagar aqui esse movimento da parte dos ônibus intermunicipais. Mas dá uma olhada para isso aqui, ó. Mesmo sendo um dia de sábado, olha quantos ônibus já tem aqui. Imagina isso aqui dia de semana. Horário de pico. Isso aqui não fica lotado de ônibus, hein? Pessoal que às vezes trabalha aqui em Ribeirão, estuda em Ribeirão. E vai aqui para as cidades adjacentes, ó. Várias, várias empresas que atendem com seus ônibus. E param aqui nesse lado, dedicado aos ônibus intermunicipais que servem aqui a cidade de Ribeirão Preto. Viação São Bento com destino ao Berlândia. Ribeirão Preto, Berlândia, hein? Mais uma pintura, na minha opinião, lindíssima, mas lindíssima mesmo. Prefixo 13.600, na mecânica Mercedes-Benz O500 SD. No momento que chega mais um ônibus da empresa Cruz. de Piumi. Confesso que eu não consegui ler itinerário a tempo, hein? Para Ribeirão Preto. Vamos tentar observar na volta, hein? Saindo ônibus da Petito, ônibus intramunicipal da empresa. Carroceria Marco Paula Torino. Esse, na mecânica Volvo, motor dianteiro, hein? Esse é o B270F. Dá Petito. A configuração bem difícil de se observar. Marco Paula Torino com duas portas. A porta de desembarca é a porta central. Com motor dianteiro Volvo. Ah, vai ele subir. La rampeta aqui de saída. Da rodoviária, hein? Saindo empresa Cruz, aquele lá. De Piumi. Piumi. Não sei. Qual que é a acentuação? Para esse... Para essa palavra. Se não me engano, ele que está a serviço da Expresso União, hein? Chegando aqui na cidade. Aliás, indo parar de embarque. Viação Cometa. Saída às 9h40 com destino a São Paulo, hein? O Double Decker da Cometa. Ribeirão Preto. São Paulo é o compromisso dele, hein? São dois serviços. O serviço leito cama, na parte de baixo. E o serviço semi-leito, na parte de cima. Esse que também tem mecânica Scania. Esse é o K440. Mais um ônibus da empresa Cruz. Esse... Será que é o mesmo? Esse deve ser o mesmo ônibus, hein? De Ribeirão Preto para... Pilmi. É isso mesmo. A veículo a serviço da Expresso União. Empresas do mesmo grupo. Grupo Constantino. Na verdade, é o mesmo. Bem legal, hein? Rápido do Oeste. Também chegando na cidade. 14.010, prefixo dele. Esse é o Mercedes-Benz. Esse é o Vó 500 RS. Empresa Rápido do Oeste. Esse está todo apagado, hein? 39.30, prefixo dele. Está com passageiro. Então está desembarcando aqui na cidade. E mais um Rápido do Oeste. Esse sim, está com o estrenário ligado. Marcado Águas da Prata. Viação Cometa com destino a Campinas. Horário das 10 da manhã, hein? Passando devagarzinho na sua tela. Saindo daquele double-decker da cometa com destino a São Paulo, hein? É... Boa accompagnolas... ... ... Agora é uma dupla, hein? Real Express, 22 horas De Brasília Para São Paulo Seguido por mais um Real Express E descer Para não conseguir observar pra vocês, hein? Mas uma dupla Vamos ver se a gente consegue observar o itinerário Do ônibus de trás, hein? Vamos aguardar a saída Ribi Transportes Chegando aqui na cidade Seguido pelo ônibus Da empresa Princesa do Norte De Florianópolis Para Uberlândia São dois serviços O leito e o semi-leito Um double-decker Marco Polo Com a mecânica Mercedes-Benz O500RSD Mais um Via São São Bento Chegando aqui na cidade Entre municipal Suburbano Chegando também O ônibus da empresa Via Sol Marcado apenas Ribeirão Preto No itinerário Esse é mais um ônibus Com a mecânica Scania O momento que vai Dar uma resinha O momento que vai sair O ônibus da Rápido do Oeste Aquela resinha Marota Para poder fazer acesso ali A área de plataformas Da rodoviária Aliás Quero falar em área de plataformas Deixa eu até ver aqui a câmera Talvez vocês me perguntem assim Mas pô Por que você não está lá Na parte de plataforma Para ficar mais próximo Aos ônibus Pois é Terminal rodoviário De Ribeirão Preto Administrado pela empresa Sossicam Que não permite O acesso dos busólogos Às áreas mais seguras Dos terminais Então a gente tem que ficar aqui Passando Um acerto a puros aqui De vez em quando Passa um cara Olhando torto Enfim Dindo dinheiro Olhando para você Para ver se você tem dinheiro É Não se pode Hacer nada Mais um Via São São Bento Mais um ônibus Escrito Ribeirão Preto No itinerário, hein Então A gente tem que improvisar Eu estou aqui na entradinha Dos ônibus Aliás, na entradinha Na saídinha dos ônibus Ali e tal Mas infelizmente A administração Desse terminal Não nos permite Realizar Fotos Vídeos De forma segura Aqui Sendo que traz Um conteúdo muito legal Aí Para passageiro Para entusiasta Para quem trabalha No ramo É uma grandissíssima pena Finalizo Esse vídeo especial Para vocês Com a movimentação Dos ônibus Passando aqui No terminal Rodoverno De Ribeirão Preto Com os dois Real Express Vamos lá Brasília Para São Paulo Foi aquele que eu falei Para vocês Então Primeiro carro 11905 Prefixo dele Vai subir Tudo certo Vamos só tentar observar Aquele outro lá De Irecê Não sei para onde Agora sim Aqui ó Irecê Para São Paulo Não sabia Que a Real Express Tinha linha Para Irecê Ou de Irecê Para São Paulo De Irecê Para São Paulo Que coisa Então Movimento de ônibus Rodoviários Em Ribeirão Preto Você acompanhou Aqui no Clube do Ônibus Já sabe né A gente se vê No próximo hein Aliás Se você Ainda não é inscrito No canal Aproveita aí E se inscreve no canal Se você já é inscrito Mais uma vez Muito obrigado Por sua companhia A gente se vê No próximo Valeu Um abraço a todos E até o próximo hein E até o próximo Um abraço a todos E até o próximo Um abraço a todos E até o próximo